Prontar agora pra cima da Cade E é assim chefe, eu gosto que Aí ele venceu, ele não ficou na zona de conforto Venceu e mudou, pra tentar surpreender de novo Agora o time da Cade É aquilo amigo, tem que estar o tempo inteiro em mudança Não existe topo da montanha, se você chega no topo Você não tem mais pra onde subir Então tem que ser uma constante evolução o tempo inteiro Pra justamente você estar Sempre nesse aprimoramento e mostrando um jogo Mais aperfeiçoado, Mastery Primeiro banimento da VivoCade Não dá pra deixar passar, tá muito forte Sim, e não é aquela Ah, eu acho que eu consigo lidar com o campeão Aí ele pega duas abates em cinco minutos e não consegue Tentaram duas vezes já, não deu certo Não dá, não dá Então, melhor retirar, né? Você tem cinco banza, tira aí Camille então agora retirada do outro lado Por parte da equipe da IDM Uma das grandes escolhas então do Revolta Como o Dixinha já tinha comentado E voltamos agora àquele padrão que vimos do jogo 1 Lulu, parimento por parte da Cade Vamos ver o que devolve agora a equipe da IDM Tô bastante curioso pra ver essa mudança agora Já que o damage já está em jogo ali Por parte da equipe da IDM Zoe aparecendo mais uma vez então É, a Zoe, por enquanto a IDM vai repetindo os bans Camille e Zoe Não tem nenhuma novidade Falta a Thalia Vamos ver se eles repetem Esse terceiro e último ban E a Cade agora sim Tira a Irelia também Uma campeã que deu muito trabalho Foi muito importante E ainda tem o Rakan Show destaque, né? Na mão do Kabu Então foi um campeão também muito forte Que pode ser o first pick do time da VivoCade Pois é, agora a Cade vem do lado azul Então eles podem fazer essa primeira escolha Tem a Thalia com o banimento Passou muita coisa boa Vamos ver então qual será a escolha da equipe da Cade Tem a possibilidade de trazer Muitos campeões por ali Que ainda estão disponíveis O Yasuo que deu até uma assumida O Nocturne Que tinha sido o banimento Não só nessa partida de hoje Mas diversas vezes no dia de ontem Tinha Mordecai Tinha Graves O Brown Muitas possibilidades Mas o Nocturne foi a escolha instantânea da Cade É, a Cade que baniu o Nocturne no primeiro jogo Então já imaginando que esse campeão poderia aparecer E querendo pegar agora a prioridade Então escolhendo o Nocturne Interessante Vamos ver agora a devolução da equipe da EDM Vem o Swain com a primeira escolha de novo Então provavelmente para as mãos do Fitz Ele que jogou com esse campeão na partida passada E agora o Carioca que foi a arma fatal ali da equipe da EDM O responsável por realmente acumular todos aqueles recursos Vamos ver o que ele vai trazer agora para essa partida Ele que está no foco na telinha aí para vocês Aparece um Trundle Ainda não confirmado Lembrando que se esse Trundle for alocado como foi Ainda pode ir em diversos locais diferentes Não está setado diretamente para o céu É isso mesmo Então vamos esperar aí Swain Então finalizado para o time da EDM Acho que pegando o Swain Não foi decisivo Não foi o principal jogador na mão do Fitz Mas foi algo seguro E estava lá para fazer uma linha de frente Para entrar, para dar um trabalho Para chamar atenção Para tirar o foco da Irelia E do Master Yi principalmente E se você força um ultimate em cima do Swain Já é um a menos em cima do Master Yi da Irelia Carioca na tela aí Mostrando um pouco das suas estatísticas Aí ó O aditirada por minuto Ele é o melhor do CBLOL 0.68 Então fazendo um bom trabalho na estreia aí Da EDM e do Carioca né No CBLOL Revolta fechou Fechou o Shen E o Toker do Vladimir Esse Shen com o Nocturne É uma escolha Um combo muito forte né Ele entra com paranoia Trazendo o Shen juntamente ali Com manter a união A gente já viu isso acontecer No desafiante Contra a EDM E a EDM segurou-se muito bem Com o Alistar Toda vez que vinha O combo do Nocturne Automaticamente o Alistar Jogava ele para longe Ainda existe essa possibilidade Mas eles acabam pegando o Ryze Que foi a escolha Da Vivo Cage Na partida passada É o Ryze aí na tela então Em rede 50% Né Então meio a meio Voltando para os bans agora Eu particularmente Não vou muito para a cara do Ryze Nesse momento né Mas É uma composição Que o time da Coitado do Ryze É coitado É uma composição Que o time da EDM Vai se adaptando também A essas escolhas Sabendo que tem um Vladimir Também que vai demorar Para crescer No time da Vivo Cage Que vai precisar desse tempo Então o time da EDM Vai em busca de algo também Para bater de frente Contra a Cage Darius retirado 10 segundos agora A Cage vai retirar Yas Tá aí então Yas no retirado Darius do outro lado Como o Tixinha falou Então agora Começam a focar Nessas rotas que ainda faltam A equipe da EDM Acreditando que esse Shen Não vai para o topo Na verdade não é nem Essa questão de topo Ou atirador Que não existe mais O Darius não fica ligado Mais necessariamente A rota do topo A gente viu ele sendo apresentado Ontem na rota inferior Numa posição de carry Então essa flexibilidade Agora não fica ligada A rotas E fica ligado sim A escolhas Da flexibilidade Do impacto Que eles trazem na partida Mordecais A gente tinha comentado Que o Mikão tem um ótimo Mordecais Quando ele traz o campeão Como carregador direto E não como fornecedor de recursos Como ele trouxe na partida passada E fecha agora Os banimentos Com um Fiddlesticks A equipe da Bivocate É eu quero ficar de olho É eu quero ficar de olho agora Porque são os dois suportes Né Main suportes O damage Que jogou De Alistar De Tankend De Hakan Então não seria desafiante Então perante Esses dados dele O principal campeão Foi o Alistar Vamos ver quem vai jogar Quem vai ser mais carry Qual dos dois suportes Dos jogadores Main suportes Vão jogar com os carries Eu não acredito Que tiraram um Sykes Pra colocar o damage E pegar por exemplo Um AD carry Não Porque se não Deixaria o Sykes Porque ele é Main AD carry Tudo mais Tem mais intimidade Com os campeões da roda Então deve ser Pra vir com algo bem diferente Eu acho que esse Ryze Deve ficar nas mãos do damage Ou se for ali Entre aspas Carregador Atirador Porque a gente já tem O Swain e o Jace Em jogo A não ser que esse Jace Seja lá pra baixo Vamos acompanhar então Como é que vai ser Essa escolha final Da IDM já já Porque agora É a Vivo Cage Que vem fazendo Esse fechamento De composição A Trox Aparece então De novo ali O Dark King Mais poderoso Disponível agora No CBLOL E como é que vai fechar A Cage Galho Cogitaram o Zerath Já que você já usou Galho suporte Aqui no CBLOL Quem sabe pode ser Pra ele Shen também pode ser Eu acredito que esse Galho Vai na rota do meio E esse Shen vai ser suporte Pode ser sim Porque fica melhor Pra ele chegar Na side lanes O Galho Com mais tranquilidade E o Shen não precisa Estar próximo O Shen é só apertar R Que ele vai com o Monteira União A Cage ainda não jogou De Shen Mas já jogou de Galho E foi o Joxer E o Joxer de Shen Ele editou esse ritmo Ele criou essa moda Aqui no Brasil Grande jogador com campeão Sim Vamos ver Vamos esperar Pra saber como a Cage Vai finalizar E o Tankente E o Tankente Que pode ser tanto pro Devil's Quanto pro Kabu Mas eu acho que o Kabu Ele joga muito bem Com campeão Tá aí 100% de win rate O Tankente Vamos escutar Cadence A única coisa Que a gente precisa se preocupar A gente precisa jogar Pro nosso level 6 A gente precisa jogar Pros nossos spikes Quando o Nocturne tiver útil Quando o Galho tiver útil O mapa é nosso A gente só não pode Tomar no cu No early game Se a gente tomar no cu No early game O jogo fica um pouco difícil Pra gente Como é que a gente vai lidar com o TK? Como assim? Como é que a gente vai lidar com o TK? A gente tem pressão A gente vai lidar Então o Galho deixando bem claro Que eles querem focar no level 6 E utilizar bastante Esse potência de Nocturne Galho, Shen Vamos escutar o IDM agora Se eles se juntarem Nós dodamos E se nós re-engagem Nós vamos ganhar As lutas Mas se eles engagem E nós não fazemos nada Nós vamos perder No early game Nós temos que Precisa-se Em algumas dicas Ao top Com o Nocturne Ao meio Com o Nocturne Ao bot Com o Nocturne Ok? Ok Então Precisa atenção Em essas coisas Tá aí O Strap Du Dando bastante foco Nos dives Que o time pode levar Em todas as rotas Focando no Nocturne Mas também deixando claro Que assim Se a IDM Der re-engage E o engage Lutar Fazer alguma coisa Eles podem vencer as lutas Se eles só assistirem Ou só tomarem o engage Eles vão acabar perdendo Então querendo Meio que uma proatividade Também da IDM Em devolver o que vai Porque assim A Kate vai dar o ritmo É o Nocturne É progando a luta Chegando com Shen Chegando com Galha Dando esse foco Então a IDM Responder a tudo isso É A Kate sempre foi conhecida Muito proativa Nesse sentido de dives Eles gostam de serem agressivos Tiveram esse estilo Há muito tempo Aqui no CBLOL E essa composição É muito pra isso Todo mundo entra Muito fácil Então vai ter o Nocturne Mantendo a união Galho Uma chegada muito rápida Do voo sombrio Com a Trox É Todo mundo pula Todo mundo pula Então é uma chegada Que realmente não dá pra parar E vamos ver como a Kate e a IDM Vai reagir a tudo isso Com a sua composição Kate e a IDM Mais um jogo no CBLOL Valendo Será que tem empate? Será que tem vitória? Vamos saber agora 1 a 0 IDM na série A IDM que foi agora Pro lado vermelho Kate e do lado azul Primeiro dragão do jogo Um dragão da montanha Já um dragão muito importante Pra destruição dos objetivos Pro controle Dos objetivos E na tela A torcida Que vai aparecer aí A chefe IDM agora 60 a 40 Virou? Deu uma passada aí A IDM Então agora Chama a sua torcida Chama a sua força Pra ser mais impositiva No jogo Vamos ver se eles vão Aproveitar essa torcida Agora pra garantir Mais uma vitória Levar esse 2 a 0 Os três pontinhos Pra embolar aquele topo Da tabela É isso que eu ia falar Também É uma série muito importante Não só pra provar Também O nível da IDM Nesse CBLOL Enfrentando Uma Vivo Cage Que até agora Tava invicta Não tinha perdido Uma partida Então já tira Essa invencibilidade Tira uma partida Nesse split Principalmente Vai tentando Colocar seus três pontos Pra chegar a seis Se unir A própria Vivo Cage Se unir ao Flamengo Também Que chegou a seis Então deixar tudo Muito embolado Na parte de cima E aí a CNB Que vai agradecer Que vai ficar isolada Lá por enquanto O Micão Ele traz um Vladimir De lotrocutar Ele não vem com predador Que vem sendo escolha Muito comum Pra esse campeão Então é pra realmente Causar aquela explosão De dano Ser mais impactante Diretamente Né Uma rota inferior Com controle de grupo Bastante eficaz Um zoneamento Muito bom também Porque além da posse de sangue Pra deixar O Vladimir seguro Vai ter também ali O campo de ataques negados Por parte do Shen Então é mais uma mecânica Muito importante Tô bastante curioso Pra ver então Como é que tudo isso Vai acontecer Nessa partida O Tokers já é obrigado A gastar o flash Porque encontrou o Carioca Nível 2 Pra cima dele Passou no lugar errado Ali né O Tokers Foi obrigado a gastar o flash Pela parede Lembrou muito Uma jogada ontem Que aconteceu Também Então Dessa vez Ninguém perseguiu Não deram Ali um engage Pra cima do Tokers Mas ele perde o flash E agora é o Carioca E o N tentar abusar disso Sabendo que o Tokers Tá sem flash Já consegue a prisão Já consegue a prisão rúnica Nível 2 Primeiro fits Então ele encaixa Um bom combo Em cima do Young Que ainda não conseguiu Pegar o seu nível 2 A equipe do IDM Começa apertando Esse jogo Apesar desse nível 6 Claro ser importante A IDM Quer manter um ritmo Forte desde o início É interessante Essa rota inferior Onde você tem um Tankante E um Jace Contra um Shen E um Vladimir Vou ficar de olho Nesse 2x2 O Carioca Tá tentando Dar essa vantagem Pegar essa experiência Rápida Na selva Mesmo porque O Revolta vai farmar Vai farmar Pra pegar o level 6 Pra crescer Pra depois Criar as jogadas Utilizar o poder Do Nocturne Então é realmente Focado em farm Esse começo Do time da VivoCade E a IDM Tem campeões Que reagem muito bem Essa entrada em combo Da Cade Pra fazer aquele reingage Que o Scorpidule Tava falando Porque se eles entram No Ryze Pode ter uma prisão rúnica Pra parar esse avanço Se entram No N Ele tem no Kamova Ele tem um teammate Pra poder se segurar Durante um tempo O damage Ele vai ter a girada Do martelo O Tankante Pode engolir alguém Pra sair com tranquilidade E a segunda barra de vida Então a IDM Tem uma reação boa Pra tentar evitar O principal método De entrada Da equipe da Cade E tentar o reingage Mas mesmo assim O Nocturne Não é o único problema Talvez o Galho Seja o maior deles Com a chegada posterior É O Knock Up Controle Depois podendo provocar Todo mundo Então pode ser realmente Um grande problema Pro time da IDM O Tokers Que já foi obligado A recuar Dá o recal Vai perdendo Na questão do farm Lá no topo O Fits Também tinha controlado Bem esse começo Estava com uma vantagem Jogou o Yang Pra debaixo da torre E já voltou pra base Deu seu primeiro recal Ele não deu recal Com o ouro da lágrima Ele foi lá Comprar a mana E tal Mas ainda não fechou A lágrima da deusa Ali pro Horizon E deve ser feito Isso pode ser um problema De ele ter mais tempo Pra garantir a sua lágrima Acumular os stacks necessários Pra transformar em arcanjo Então realmente Aí virar um abraço de cera O caminho pode ser Um pouquinho maior Já é um campeão Que demora um pouco Pra ter um ritmo de crescimento Então ele precisa Ficar ligado nessas trocas Pra justamente aproveitar O máximo possível Da sua rota E dos seus recursos Tudo bem que ele não usou O teleporte pra voltar Então se ele quiser Fechar a lágrima agora E voltar com o teleporte Ele consegue Sem problemas algum Aqui na rota do meio Nós voltamos Uma ótima vantagem Pro N 29 a 16 Tokers não está conseguindo Chegar próximo do N Pra farmar As habilidades do galho Ainda não são das mais fortes Ele conseguiu esse combo Foi puxado Ele consegue fazer aquela limpeza Vem voltando Tem uma certa proteção Apesar de ser um galho De poder de habilidade Como a gente sabe É um campeão Naturalmente resistente Então ele vai ganhando Ali um pouco de tempo Naquela rota do meio Pra tentar alcançar O farm do N Que já vem conseguindo Ali colocar uma boa distância Em relação ao jogador Da equipe da Cage Aqui na rota superior O Fitz volta a farmar De novo garantindo Essa pequena vantagem Utilizando bastante Do seu poder De ser um campeão De ataque a longa distância Ele vai dar recal Pra tentar terminar A lagma da deusa O Yang vai tentar Parar lá em cima Não sei se vai conseguir Parou Parou o recal do Fitz Então atrasa um pouco Essa volta do Fitz E força com que o Fitz Fique pra pegar Essa onda de Minions Senão ele ia perder Todos esses Minions O Yang ele está Um pouquinho atrás O nível atrás Do Fitz Então está tendo Um pouquinho de dificuldade De farm também Pode ser um ponto bom Pra equipe de A&M aproveitar Foi visto por ali O Carioca deu um passinho Fora da moita Deu a visão Pra equipe da Cade Que deu aquela pingada Em cima dele Dali não passa Não tem como entrar E ainda já dá o tracking Do caçador Que é muito importante Tudo bem que o Carioca Também estava vendo revolta Mas com aquilo que você falou Dá essa visão E dá essa informação O Minion Tendo dificuldade Pra farmar debaixo da torre Com os Minions É muito complicado O Carioca Não tem Flash Tokers Chegada pra cima Do Tokers agora Conseguindo parar Belo provocar Nos dois jogadores E com isso Ele vem pra segurança Da torre Tem um ótimo provocar O Enning não estava level 6 O Carioca também não Pra tirar as resistências Ali do Tokers Ele não tinha Flash Mas como você falou Provocar Foi muito bem feito Ali pra ele sair com vida Agora sim O Fitz deu o seu recal Voltou com a Lagma da Deusa Mas o Yang conseguiu controlar Bem a rota E se recuperar o farm Porque o timing do recal O momento do recal A onda de Minions Estava focando O que essa onda de Minions Estava focando Foi bem feito Ali pelo Yang O jogo que você faz Uma boa entrada Logo na sequência Liga o seu campo Fica imune Dos ataques básicos E com isso Ele tira muita vida Do Cabu Claro que tem a recuperação Com a segunda barra Mas esse combo A gente viu isso acontecendo Muito no dia de ontem O Shen do Professor Sendo vital Pra equipe da Pro Gaming Conseguir desenvolver o jogo E a equipe da IDM Agora vai ter que passar Por esse mesmo sufoco É e você vê como é difícil Pro Cabu estacar a passiva Porque os ataques não funcionam Então ele não consegue nem Colocar sua passiva direito Pra cima do Joxer O jogo ainda tá muito bom Muito bem no começo Focado no farm Focado no level 6 Ele volta próximo Do level 6 Tem um bonus vermelho Pra fazer ali Damage do Mikão Indo pra cima Não tem o portal acelerador Pra intensificar E ainda ele errou o disparo Devido a um bom desvio Do Mikão Causou muito damage Ali pra cima do Mikão Uma hora eu tava esperando já Tava esperando o S Mas tá ali Tentando colocar aquela pressão Mikão tava sozinho na rota Entendeu ele também Não ia se expor demais Não saiu muito E olha só a presença Do Revolta na rota do meio Tem nível 6 Paranoia na área Chegando com força total Flash por flash Tem o bater das asas E tá lá É for First blood garantido Com abate Fortalece a sua chegada Pra composição da cage É muito bom Deixar o recurso Com a revolta Muito, muito bom Recurso no começo Pro Nocturne Enquanto o Galho Vai precisar do seu tempo Precisa destacar seus itens Deixa que o Revolta Acelere esse jogo Como foi pra partida passada O Carioca conseguiu O recurso pra acelerar O jogo pra EDM É importante que o Revolta Com o seu Nocturne Faça isso a mesma coisa Ele já fechou o Guerreiro Então já tem o seu item na selva Pra causar ainda mais dano E ter esse push ainda melhor Quando encostar Nos campeões adversários A entrada dele vai ser muito intensa Realmente Sabre mais Guerreiro Então já pode causar Um dano significativo No seu alvo primário Realmente já vai fazer Uma grande diferença Enquanto isso O Carioca já tem seu nível 6 também E vem pra Dragão da Montanha Automaticamente o N Faz aquela descida Pra tirar a visão da equipe Da cage E negar qualquer tipo De informação que eles possam ter Sobre a execução desse dragão A cage pode até suspeitar Mas o Revolta tá longe Sim, o Revolta tá pela parte de cima A rota inferior Tava meio empurrada Então o Micão não tinha Ali ele e o Jox Têm como sair muito da rota Ganha um espaço O Carioca sozinho Tranquilo A IDM também não entrega muito Que esse dragão tá sendo feito Não sai todo mundo das rotas Pra correr e ajudar Então Primeiro dragão do jogo Dragão da Montanha Feito aí pelo Carioca E como eu disse É importante Tem um Jace Tem um Trundle Dois campeões que quebram Torres De maneira bem fáceis Com ser forte Então E controla o resto dos objetivos Próximo Dragão Infernal A IDM vai vencendo muito bem Na batalha do Rota Rota Conseguindo colocar Essa distância de farm Dos seus adversários É de se esperar Devido a característica Dos campeões Que eles enfrentam De um lado Campeão de ataque corpo a corpo Como tem o Yang Naquela rota do topo Que tá o mais empatado De todos Contra o seu adversário direto Que é o Fitz Lá embaixo O damage aproveitando De toda a mecânica Que tem o Jace Pra tentar dar um pouco De sufoco no Mikão Que também tá conseguindo encostar Aos pouquinhos Mas a maior diferença Realmente é do Annie Contra o Tokers É, 86, 74 Ainda tem uma onda Pra formar Fitz Vai ser obrigado a ultar Olha só agora A pressão da equipe da Candy Pra ir pra cima do Fitz Como a gente já falou Usa o portal dos reinos E vai embora É, ele tava meio que Saindo ali Pra colocar uma sentinela Foi pego numa rotação O time da IDM Não pode esquecer Que tem um galho Que vai chegar a qualquer momento E um Shen Pode chegar também A qualquer momento Então o foco da IDM É tentar não ser pego Para a disposição Porque a cage do nada Pode ter cinco campeões No lugar Ou quatro, né No caso Então o momento Que a IDM tem que tomar Muito cuidado Com esse tipo de jogada E o engage na rota do meio De novo Tentativa de entrada Paranoia Conseguiu provocar E aí meus amigos Pode ter um abate A qualquer momento Utilização do Chrono Chegando também no Jock Será que vai não conseguir um abate A IDM vai tentar virar agora Com o counteringage Chegada no Carioca A pressão é muito boa E o N sobrevive Um ótimo cronômetro Utilizado pelo N O timing, né Do time da Cade Tinha que ser antes Desse cronômetro estar habilitado Mas não deu O N garantiu Ali o Zonya Do cronômetro Recuperou bastante vida E o grande ponto É que o N errou No Shen do Jock Que ele ia puxar E trazer o Jock Para a torre Para receber o dano da torre E continuar recebendo o dano Ali do Swain Mesmo assim Duas vezes a Cade Tentou a mesma jogada Na segunda não funcionou Pois é Mas agora não tem cronômetro Já já, claro Vai ter o Zony Que também vai ser Esse mecanismo Para parar tudo isso Tem que ter, né Mas ainda tem um caminhozinho Para os Zony Ali Então dá para aproveitar Antes disso acontecer Tá bem longe Tá bem longe, né Não é um item barato Tudo bem Aqui vai voltar o Flash Do N Quem sabe ele não pode Tentar utilizar disso Tokers Vai ser obrigado a dar recal Agora E o Carioca Vai controlando os objetivos Não é coisa que o Nocturne Do Revolta poderia fazer Mas tá mais preocupado E utilizar esse poder Nesse spike dele De gankar Então Dockster Tentou fazer a entrada Acabando alcançando Ninguém com o provocar Agora olha a devolução Hemopraga do Mikão Se vacilar Ele pode garantir Esse sabate Se recuperar dessa vida Uma quantidade gigantesca Mas mesmo assim Deve continuar o avanço Conseguiu engolir O Mikão pode ser eliminado O que cai primeiro Vem chegando Deportar a equipe Da Vivo Kade Dockster indo na perseguição O Tockster está lá embaixo Ganha esse tempo Mas parece que não vai ter dano suficiente Mas assim deu o provocar E eles sabem Que não tem mais como converter Faltou o dano Faltou o elemento Para tentar eliminar a IDM E falta agora isso Na rota inferior da Kade É a IDM luta muito bem O damage O Kade fazia um ótimo 2x2 O Jockster deu uma corrida Das sombras Meio do nada ali Kade Agora pode ter Olha só a vida dele Conseguiu ativar No último momento A sua segunda barra E no final das contas O Tockster não consegue o abate Enquanto isso O Karel Kacelera O jogo pelo meio Traz o heraldo Que ele conquistou Na vida boa movimentação Da IDM Que já leva A primeira torre do jogo Olha como o jogo Ganhou uma nova cara Ótimo trabalho Do time da IDM Eles conseguem vencer O 2x2 na rota inferior Acredito ainda Que foi um vacilo Do Jockster Em ter ido Dado essa corrida Das sombras Sozinho Em ter ido muito Para frente Está aí O Mikão vai para trás Aí ele vai lá No fundo O Mikão voltando Ganha uma distância Incrível E aí quando eles tentam Trocar o Jockster Já perde metade da vida Eles viram o foco Para cima do Mikão Acabou fazendo um ótimo trabalho Para colocar a sua passiva Flash engolir E aí não deu nem tempo O damage deu combo E garantiu o abate E se não vem esse teleporte O Jockster também estava morto E no ao vivo Olha só o ultimate Na rota do topo Com eliminação Chegando para cima Da equipe da IDM Enquanto que a revolta Vai tendo abate Retirado agora Perseguição do Carioca Vai fechar o Yang Para cima dele Fica um por um Por enquanto Abate no Fizz Abate no revolta Vem chegando também O Tokers Para se juntar Só que ele consegue o combo O Carioca é obrigado A gastar o Flash É o Carioca não quis pagar Para ver se ia receber Tanto dano assim O Tokers tinha o Flash Mas estava chegando ele Mas é que o Carioca Como eu falei Ele não quis pagar Para ver se ia dar tempo De ficar vivo Para o N chegar E eles lutarem no 2x2 E por isso Garantiu com o Flash Para fora 2x2 O jogo está muito bom Os objetivos vão ficando Na mão da IDM Primeiro dragão Primeira torre O Arauto Que foi muito bem utilizado A IDM reconhecendo bem O que pode fazer pelo mapa Estou gostando de ver A IDM jogar Pois é A IDM está com evolução Muito boa no cenário A gente já alertava Para essa equipe Desde a primeira rodada E agora eles vão mostrando Para a gente Justificando o porquê Dessa pressão Que estava todo mundo Colocando em cima dessa equipe Dizendo que eles poderiam render E estão rendendo Jogando de igual para igual Com a equipe da Cade Conseguindo impor o seu ritmo Jogando no seu estilo Da sua maneira E vem mais uma vez agora A tentativa de entrada Olha o dive Que pode acontecer Vem descendo também A equipe da Cade Pode ter ultimate Em qualquer momento por ali Por parte do Mikão Com a Imopraga Conseguiu tentar segurar por ali Durante um tempo São 4 jogadores Agora saiu a Imopraga Mas pode ter sido tarde demais Deleportar A equipe da Cade Chegando pela TechLive E agora ele se apresenta Tentativa de entrada Davao Sombrio Jogando 2 para cima Conseguiu a primeira parte A Cade se reúne inteira Na roda inferior Belíssimo Pode provocar Vai cair no 1 por 1 Depressão O Galho está acima do Henrique Será eliminado E foi o que eu tinha comentado A Cade pode transformar Uma luta com dois campeões Em todos estarem por ali Chega o Galho Chega o Shen Chega todo mundo Para a Cade conseguir Defender a sua torre Eliminar 3 jogadores da IDM E ainda garantir a primeira torre do jogo A favor da Vivo Cade Uma ótima resposta Nessa composição Usaram da sua experiência Usaram do seu draft Para chegar a todo mundo E garantir mais abates E abrir 5x3 do jogo Para a Vivo Cade Consegue a primeira torre Como a Tichinha falou Os abates Então a partida vai voltando É um estado de empate Lá em cima O Fitts não tem como levar Aquela torre com velocidade Limpou aquela onda de minions Que vinha lá atrás Fez um proxy Mas agora Como vai demorar bastante Para voltar para a rota do Yang Ele vai conseguir levar Essa torre provavelmente Vem chegando também Essa próxima onda de minions Ele vai conseguir levar Depois de bastante tempo Tanto que o Yang nem foi para lá Ele já começa a se locomover Por outra parte do mapa Porque a equipe da Cade Sabe que tem um dragão em jogo É o teleporte do Yang Foi bem utilizado Uma ótima chegada do Yang Nessa última luta Mas agora não tem teleporte ninguém Olha essa entrada no Carioca Engolido pelo Cabo Mas assim podem pagar esse preço Muito dano para cima dele A eliminação que vem chegando Conseguiu sair por pouco tempo Acabou sendo eliminado Olha o tambor na jogada Fica com o bicão Mais dois abates para a Cade Que vem para o dragão Em cima da hora de nascer O dragão infernal A Cade aproveita E dá uma iniciação Em cima do Carioca O Cabo tenta para chegar a ajudar Porque era importante Manter o Carioca vivo Para disputar Por esse dragão infernal Mas a Cade não deixa isso acontecer Garante os seus dois abates O revolta também garante O dragão O Fitz Destruiu até a torre da roda superior Vai roubar agora um bônus azul Mesmo assim A Cade se recupera muito em objetivos Não só em torres Mas pegando esse primeiro dragão infernal Que é importante para eles Pois é A Cade volta para o jogo Em grande estilo Acelerando Conseguindo muitos abates Distribuindo recursos Nas mãos de grandes carregadores O Yang 2 barra 0 Barra 4 Com esse Aatrox Com o dragão infernal Que é o dragão que a Cade precisa O dragão de batalha Porque é isso que eles estão tentando fazer O jogo inteiro Lutar Iniciar em cima da equipe IDM Então é um dragão Que combina muito bem Com a estratégia inicial Da equipe da Vivo Cade Vamos ver se eles conseguem aproveitar Agora que eles já conseguiram Igualar os recursos É e ficar bem de olho No Aatrox e Nocturne São os dois campeões Do time da Cade Que tem mais recursos Que estão bem fortes E que podem tentar chegar O Yang fazendo uma boa partida Farmando bem Crescendo bem com o campeão Do outro lado A IDM Tem o ponto do Jace do Damage 2 barra 0 100 de minions farmados Então está bem forte Quem sabe ele não pode ser o cara Também para dar o ritmo E colocar a IDM de volta nessa partida Pois é Vamos ver então qual será a decisão Da IDM agora Porque é um momento de jogo impactante No jogo passado A IDM esteve à frente O jogo inteiro A equipe da Cade não teve muitas chances De conseguir contestar Agora a IDM tem um desafio pela frente Após conseguir abrir essa vantagem Colocar um bom ritmo Ganhar espaço de mapa Tentar acelerar Dragão O Arauto Primeira torre Agora a Cade volta para o jogo Depois de algumas falhas Da equipe da IDM Que foram muito competentes Por parte da Cade E serem aproveitadas Tentativa agitada nessa rota inferior O Jax ainda não utilizou A Corrida das Sombras A IDM com os disparos Do Damage o tempo inteiro Mas o Mikão consegue recuperar Bastante vida É o Cabo até conseguiu Gastar um pouco de dano ali Consegui né Colocar sua passiva também Mikão foi pego O Damage vai dar o combo Olha já perdeu metade da vida Importante da equipe da IDM Que vem focando agora Nessa torre da rota inferior É a última Tier 1 Que ainda está de pé Por parte da equipe da VivoCade Que preserva ainda A sua torre de pé Eles estão no matchup De 3 contra 2 Então vai ser muito complicado parar É chegando mais No mundo de Minions Com o Minion Canhão Que deixa ainda mais fácil Mas está descendo o Galia Ele saiu da rota do meio O Toker tem teleporte E ultimate Então ele pode chegar muito fácil Ali nessa rota inferior E com isso Ele acaba recuando E aqui no top O Fitz é obrigado a largar Não tem mais troca Desse Rise Contra o Atrox E o Yang garante o espaço E ainda destrói a torre Da rota superior Duas torres para cada lado agora E a Kate vai colocando vantagem no jogo Olha o Revolta Encontrando com o Fitz Espera no momento Correto Pode guardar ou golpear Só para garantir Esse bônus vermelho Que ele vai ter mais precisão Exatamente o que acontece Não tinha quantidade de danos suficiente O Fitz para explodir O bônus vermelho Já o Revolta tinha Faz esse roubo Enquanto que a Kate Preserva ainda Aquela formação da rota inferior Nossa Evaporado O Fitz Tichinha Um overkill ainda Para cima do Fitz Não precisava de tudo isso O time da EDM Não consegue levar Essa torre da rota inferior Está perdendo muito tempo Com o Carioca aqui Não conseguindo fazer nada No mapa Enquanto o Yang e o Revolta De sangue Como é que mata Essa dupla assim Tranquilamente E eles ficaram com muito medo Já falo O Engage Foi bem fácil de acontecer Nem precisava desse ultimate Do Galo e do Tokers Mas assim Eles ficaram com muito medo Porque o Tokers ainda tinha teleport Ele podia chegar na rota inferior Podia tentar ajudar O time da Kate A transformar em um 3x3 Se não, chefe Sabendo que o Revolta Gastou ultimate no top O Tokers gastou ultimate no top Está o Engage na rota inferior 3x2 Tenta usar essa vantagem Mas aí tinha teleporte do Yang Teleport do Tokers Eles ficaram aquele pé atrás Que a luta poderia virar E eles perderem de novo A Kate agradece 35 mil de ouro Muita vantagem no momento Abre muito mais espaço no mapa Utiliza bem O poder do bônus do dragão E a Kate vai encaminhando Sua vantagem no ouro A Kate chega no momento da partida Que eles desejavam bastante Conseguem se fortalecer A sua entrada agora Está realmente muito intensa Para eles conseguirem fazer essa entrada E não matar algum jogador da IDM Tem que ser um foco Talvez no Carioca No N Que pode garantir Que o seu ultimate Uma sobrevida Ou se o Cabo engolir alguém Porque realmente ali O damage e o Fits Caem com muita velocidade E até o N Pode ser um potencial Para explodir também Mesmo com o ultimate ligado É, vamos ver Qual será o foco Do time da Bivocade Nesses ultimate 1 minuto e 20 Para o Dragão da Montanha A Kate vai empurrando A rota inferior Ainda parte ali Para tentar um roubo Do bônus azul Ele volta controlando O objetivo do Barão Muitos pingas em cima da IDM Quem sabe O time da Kate ainda não possa Tentar iniciar uma luta Próxima ali Ao bônus azul Vamos ver essa movimentação Toda aqui agora A Kate invadindo a cela Já roubou o vermelho Pode roubar o bônus azul Jocker com bastante visão Ele vê o reino congelado Do Carioca Isso indica o posicionamento Do caçador Por isso mesmo A Kate já vem se juntando Pela rota no meio Troca essa ameaça Agora uma entrada Acaba não indo Devido a um ótimo pilar O Revolta foi sozinho Quase foi eliminado Chegada agora também do N Tentativa de recuo Da equipe da Vivo Candy Uma grande reação Para quebrar o ritmo Da equipe da Vivo Candy Na entrada O N vai hein O N quer mais Perseguição do Micão Já usou a posse de sangue Para chegar Só para dar sequência Tem dia de voltar agora Logo Fazer essa entrada E olha só Agora sendo engolido No último momento Fiz Fiz ainda pode ser eliminado Micão fica com abate Belo Provocar na sequência Ele vai pegar Utilizar agora Suzonias Mesmo assim Volta no meio Todo mundo Cabu vai cair Vai cair Eliminado Pelo Tokens A Kayde Consegue triunfar Na batalha O N ganho Gasta um flash Recua A Kayde Joga melhor Pega dois abates Ainda sai com vida Com alguns campeões Podem estar reiniciar O Tokens não tem flash Mas eles vão atrás Olha essa entrada O Jokster é mitológico Compensa aquele erro Com provocar na rota inferior Segurando dois Da IDM Entregando de bandeja Para a Kayde Por isso que a Kayde Voltou Flash do Jokster Incrível Para criar a jogada Pegar mais dois jogadores Do time da IDM Passeando por ali Foram quatro abates Ao todo E a Kayde Vai direto Para o Barão Teleport Chegando Chega o Tokens Com a vida cheia E o Barão Já é iniciado Pois é A IDM Muito distante Não faz nem ideia Nem vai para lá Não tem muito como roubar O Carioca está morto Ele também Então a Kayde Aproveita no momento E embala Mais uma sequência De abates Doze a três Consegue uma boa limpeza E agora vem para Bônus de Barão Para tentar definir o jogo Novamente Um Barão muito parecido Com 22 minutos Com a IDM Pegou na partida passada A IDM vai tentar punir Esse Barão Fazendo um Dragão Mas falta dano Falta mana Falta tudo para o Damage Ali E eles não vão conseguir Pode ter perseguição ainda Ali facilmente Por parte da Kayde Por isso o Damage Faz aquele recuo E o Dragão da Montanha Vai ficar com a Kayde Faltou dano para o Damage Faltou dano Falta mana Faltou tudo ali Para ele chegar Então O vacilo da IDM Também estava todo mundo Morto praticamente Então Não tinha muito como Controlar esse objetivo Faz o Dragão Aí o Yang Com o seu Atrox 3-0-6 Fazendo uma grande partida O Tox também Uma boa entrada E o Dioxxer Nessa última luta Foi muito bem Então é o replay Já tinha usado tudo E aí o N vai tentar Partir para cima Utilizar o time O Damage Ele fica muito longe Ele não consegue entrar Ele deu um disparo E não foi mais nada Ele não foi mais um ataque Pegou Bateu dois ali No Revolta Presta atenção O Damage fica muito distante Ele não consegue participar Da luta Entrar e ser efetivo Com o seu Jace E aí A IDM vai tentando Dar um Kiteback Mas ao mesmo tempo Não vai conseguindo E acaba pagando Com todo mundo morrendo E agora com o bônus De Barão nas mãos Aqui a gente pode Sentar esse mapa E tentar finalizar o jogo Tem muita pressão Muita vantagem Rotas puxadas A seu favor E com isso Fica muito difícil A vida da equipe da IDM Já destruiu Inclusive essa rota do mesmo Enquanto a gente conferir Aquela jogada E agora a Kite vem para a pressão Para tentar chegar na base É o Carioca vai tentando Limpar o máximo Que dá de sentinelas Criar um pouco de visão Para o time da IDM Mas é bem complicado A Kite tem muita vantagem No jogo Esse bônus do Barão É bem importante Para a Kite Poder ainda pressionar E tentar forçar Essa Tier 2 Com luta mesmo Utilizando o Engage Do Revolta Do Jockster Do Yang Do Tokars Também chegando Faz esse 1-3-1 Aí o time da Kite Mantém o Mecão Em um lado E o resto do time Ali próximo Nas outras rotas O Jockster chega agora Para ajudar Pressão pelo topo Pressão pelo meio Pressão pela rota inferior Aqui a gente faz Esse push triple Por parte da equipe No 2-2-1 Somente o Yang Lá embaixo Limpam a rota do meio Limpam a rota superior Rota inferior na verdade A rota do topo A gente tinha caído Há bastante tempo Com aquele combo Do Yang e o Revolta E agora eles chegam A base da IDM E continua com o 3-1 Continua 2-2-1 Na verdade Colocando essa pressão Tentando chegar na Tier 3 Utilizando o poder do Barão Dois níveis à frente O Yang É um Atrox Então pode chegar Para destruir essa torre Facilmente Muitos Minions Buffados pelo Barão Batendo na torre Jockster pode ser pego Micão Bastante vida Detetive de entrada Em uma praga Olha o combo da Kite Chegando Evaporado o damage Com mais um abate Que pode sair da sequência Mas eles ignoram O Carioca Para o Falkster na torre Ela já vai embora Passa invadida O Falkster agora no inibidor A equipe da Kite Consegue brilhar Chama atenção Desloca a IDM Para cair mais torres O Jockster tem o teammate Ele pode chegar O Toro Toker Segurando agora o Kabuki É plenamente focado Eliminado Olha o teammate Chegando para cima do Toker Segundo os jogadores Entrando no bicão Mais uma vez Forçando o recuo Aqui para a IDM A Kite vem para Obliterar o adversário A Kite está tentando Devolver o atropelo Da primeira partida No mesmo tempo de jogo Um jogo rápido Indo utilizando o bônus Do Barão A Kite vai vencer o jogo E vai empatar a série Chefe Segunda torre De Nexus no chão Nexus exposto E a Vivo Kite Obliterar Um jogo veloz Com engages fortes A Kite empata a série E vamos ter A terceira e última partida Para definir quem vence E quem leva os três pontos É Tichinha da próxima Num passe Então está tudo empatado A definição fica Para o terceiro e decisivo O jogo E DM com a partidaça No jogo um Muda-se toda a proposta Para o jogo de número dois E a Kite é quem domina Sim, a Kite conseguiu Não só inverter os lados Mas inverter quem pressiona Inverter quem dá o ritmo de jogo A partir do level seis O revolta começou a aparecer E o tá na rota do meio Pegar abate O tá na rota inferior Pegar abate E a Kite se organizou melhor Utilizou muito bem O combo de Shen Galha Noctane Sempre tinha todo mundo Para proteger E para chegar numa luta Uma composição bem feita E bem executada Pois é Vamos acompanhar tudo mais uma vez Melhores aumentos da telinha Para vocês Essa vitória Que gerou o empate Da Vivo Cade Em cima da IDM Para esse terceiro e decisivo jogo Então Para ver quem leva os três pontos Mas foi como você falou Chegou nível seis A Kite começou a se mover É Foi instantâneo Ele pegou nível seis Já deu o primeiro gank Sabia que isso poderia acontecer Que seria assim Que seria jogado Aí Foi Um momento Onde a IDM Vai tentar vencer um 4x2 Um 4x2 Mas aí vira um 4x5 Chega todo mundo Realmente Isso que não precisou Nem utilizar os juntimentos Tanto do North quanto do Galha Mas aqui a gente estava preparada Aqui a gente estava toda unida E vai ser o momento Para a gente garantir muita vantagem Porque a partir daí Além dos abates Eles pegam torre Eles pegam objetivos Aí eles dão um pick-off Muito bom Em cima do Cabu E do Carioca Daí eles pegam o primeiro dragão do jogo E é um dragão infernal Primeiro dragão do jogo para eles No caso E é um dragão infernal E abusa demais na luta E aí depois A secretiva de entrada Uma bela luta Executada pela equipe da Cage Eles conseguem eliminar Com muita velocidade Por ali o Fits A sequência é muito boa A equipe da IDM Não tinha como reagir Foi justamente como o Scrapdo falou Se a entrada da Cage For direta É difícil para a IDM reagir Eles poderiam estar Num kiteback Num re-engage Coisa que não aconteceu Quem deu re-engage Foi a Cage Porque o Jockser deu a call Eu tenho um flash Vamos nessa Ele faz agora essa entrada Dois jogadores Preciso Direto para a eliminação Muito bom Muito bem jogado pelo Jockser Mecanicamente uma jogada Plástica de se ver aí Com a corrida das sombras E com o flash No limite Para pegar os dois jogadores E aí no final Sem muitos segredos Não tinha Tinha muita vantagem a Cage Tinha o Barão Porque tinha os jogadores Da IDM mortos Então É só forçar Focar na torre Uma troca No off-turn A gente destruiu a torre muito fácil E as torres foram caindo Caiu o Nexus também